Eu corro com quem sabe fazer o corre correr É matar ou morrer na intenção de vender, de lucrar e saber Sou CH, vou te bater, vou te mandar pro sumir mundo Conta-se, pato e você, cê vagabundo, filho dela Sou o Zima, toma da batalha Vai chamar depois do desgosto, dizendo, meu mano, eu dei maior falha Só sabe, não representa, só despreza Chama e inventa, ah não, fez prisão com censa Sabe que não dá, mas eu tô com o mar Uma femininte vai ficar CH É só um menino O picote é grosso, mas o naipe é fino Aí rapaziada, só levanta a mão geral Ataque e resposta, tá ligado? Naquele pico Então mata geral Muita merda Muita merda comigo, meu céu não tem disposição Cê falou, quando eu peço o mar, eu começo a fazer a minha oração Cê pode falar muita coisa, por isso eu acho que não é moleque bom Quando eu pego o faço o mar, eu faço o soco da inferno Sou o amagetão Eu vou te perdoar Você quebra até de frente Te apresento O CH Cê falou que eu fiz a fusão Deus 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 que tá acontecendo A gente tá no RJ Fez a fusão César e 90 E nação Lela Eu vou te dar muita coisa Não sou um cabal Eu vou te dar muita coisa Eu vou te dar muita coisa Um dia eu já te amassou Fala muita coisa comigo Não passa de um cabaço Sou o César Eu vou ser o Whindoson Nunes Com cabelo de Kadarço Se levanta a mão rapaziada Levanta a mão Gerai comigo É isso ai Não tenta Levanta a mão Gerai Levanta a mão Gerai Não tenta Eu não tenta Satisfação, satisfação, satisfação Regu, 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 regu Fala muita coisa comigo Por isso eu vou te perdoar Seu HBCS para poder te aposentar Você pode falar muita coisa comigo Por isso eu tô honesto e repito Sou 91, Cesar, por isso eu te quero ministro HBCS para poder te aposentar Você não vai passar Venho cheio de decorado Achando que vai me passar Mostra, você parece com o Cesar Irmão, hoje essa é a treta Claro que eu pareço com o Cesar Essa vai ser sua última letra Não vai dar Não tem conteúdo para arrumar contra o Cesar Sabe o que eu te falo Vinicilogia é meu dia de glória Te espanto aqui no tanque de 2 a 0 Do nacional acimetral jogando Será? Impossível 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 Aham 2 a 0 Para não se discernir Oh, peste com o Cesar Falei o cara do funk Perde na batalha Igual o Cesar Você perde no tanque Oh, quem sabe que na batalha não chega Oh, tá fazendo mano, tá servendo Oh, ele fala que é um lendo Eu sou o John Lendo e escrevendo Oh, peste Cê sabe quem perde meu mano Oh, te mudo na batida dessa vida Você sabe que o W com o TTC tá rimando Oh, e que? Cê diz que é o 90 Bota um olhar no seu cu Chama 90 O Cesar se acata Dormando o seu bato DUTUTUTU Ai, ai, ai Cê nunca pegou a batalha Cê tá sabendo que meu mano Tanto você aperta meu amigo Na batalha dessa falha Essa é a praça, meu mano, do Reis Minutá Mas já disseram que existe a praça do Reis Pabllo Vittá Mas você só perdeu o meu chegado Desculpa, você não é Pabllo Vittá Pela batalha social é Pabllo Vittá Pabllo Vittá Aí, todo respeito ZNC merece, o Babilo ficou foda Aí, aí, aí Pabllo Vittá Antes do dois mais um Eu vou ter que pedir o voto da galera Eu vou ter que pedir o voto da galera Eu não vou ter que pedir o voto da galera, certo? Aí, seguindo o procedimento padrão Barulho pro meu mano, W Barulho ZH Terceiro round Ai, vai ter silvio Vai ter silvio 4x4, 2x3, 2x3 Não, 4x4, 4x4, sempre Aí, família Só tem no pico Você é azar do canto Vai se me ouvir, tá ligado? Aí Você é azar do canto Só vem comigo Já vem gerando a vibe que o beat vai virar Só levanta a mão Vem Pode gravar o CH do funk Isso eu tenho orgulho Quando eu abrir a boca Eu tiro ideia do entulho Falar muita merda E um passadinho de oroca Licença nesse pedrinho Eu sou cidinho e troca Agora você vai apanhar Eu tenho conteúdo com o CH Para trancar Por isso, mano Você paga pau Isso é roda de funk Sandro e Saulo Esse é meu hotel Não te rende Você passa mal Menor do chapa Não perde para o chaparrão Aê Seu jogo que se perde Eu faço rap Mano, você só toma sacode Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de vencer Ele vai pro baile da gaiola Fica de marola Toma lança Só começa a perder O mestre quer perder O mestre quer perder O mestre quer O mestre quer O mestre quer Você fala que é o tom O baile da gaiola Joga um com o chup pro outro Na postura no partido Esse cara já perde o neprista Tão fazendo uma nova fusão Joga o passeio E faz o passo do alquimista Mas agora o seu tempo aqui acabou Que ele pique Que ele pique Ei, ei Todo respeito, rapaziada Os moleque vieram de longe Já amassado Já amassado no final Mas só um vai ser campeão Do tanque essa noite Certo Tanque pré-carnaval Aí Barulho pra final Barulho que o meu nome merece Vocês gritaram Mas eu pedi o terceiro Barulho pra final Agora sim, agora sim Rapaziada Vamos Vamos Que ele explique Certo Barulho Ei, ei Barulho meu mano W Barulho meu mano CH Veio Que ele par por A A A A